Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Ate da Guerra. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco de espionagem. Eu até coloquei uma cena de um filme do 007, um filme muito legal, que está na nossa comunidade. Vocês dão uma olhada. Eu coloquei essa cena porque ela mostra bem a impressão que as pessoas têm do ambiente de espionagem. Que é essa coisa glamourosa, você saltando de paraquedas, disparando metralhadoras, matando outros espiões. O que nós vamos tentar mostrar no vídeo de hoje é que as coisas são um pouco diferentes do que é mostrado no cinema, na literatura de romance e na visão que a internet tem dessas operações. Em princípio, elas não são nada aventurescas. E eu vou explicar por quê. Bom, pessoal, uma das coisas mais importantes de uma agência de inteligência é a obtenção de informações. Então, você precisa saber onde estão as tropas inimigas, qual é o efetivo, qual é o equipamento, etc. Agora, fica difícil convencer, quem quer que seja, que uma pessoa vestida de smoking, amado com uma pistola, ou esses truques mirabolantes, vai ter acesso a um quartel onde estão essas informações, gente. É ser um pouco fantasioso acreditar nessas coisas. Como que as agências trabalham? Geralmente, você trabalha com recrutamento. Você vai recrutar pessoas que querem trair, que querem te entregar essa informação, seja por dinheiro, seja por chantagem, seja por motivos ideológicos. Não interessa. Como os controladores desses agentes trabalham? Você sai procurando. Ou a pessoa vem te procurar, ou você começa a levantar por aí. Alguns agentes trabalham, já foram preparados no país de origem e trabalham sob disfarce. Então, um disfarce muito comum que acontece na espionagem é gente que trabalha para ONGs, jornalistas, pessoal da área de comércio internacional. Ele se apresenta como um comerciante internacional, que tem trânsito por vários países, e começa a fazer amizades. Geralmente, como ele é apoiado por uma organização, consegue fazer festas, encontros, etc. Ele vai ter acesso a pessoas que detêm essas informações. Um caso típico foi aquele alemão, o Lotz, que os israelenses infiltraram no Cairo. Eles infiltraram na Síria também. O modo desoperante era esse daí. O cara não era um 007, um sujeito de luta artes marciais. Nada disso, gente. O trabalho de espionagem é um trabalho mental. Você tem que buscar essas informações. Dificilmente uma organização que busque informações, ela quer publicidade, ela quer barulho, ela quer violência. Por quê? Atrai a atenção da polícia e dos órgãos de contra-inteligência. Vou dar um exemplo que aconteceu aí que muita gente deve ter visto aí, deve ter lido a respeito ou visto o filme do Spielberg, Munique. O serviço, o Mossad, o serviço secreto de Israel, estava caçando o Príncipe Vermelho na Europa. O Príncipe Vermelho era um terrorista palestino que teria organizado o atentado nas Olimpíadas de Munique em 1972, que matou 11 atletas israelenses. Eles seguiram uma pista até uma cidade no interior da Noruega e acabaram matando um sujeito que eles achavam que era o Príncipe Vermelho, Ali Hassan Salamei. Mas não era, era um garçom marroquino, mataram a pessoa errada. O que aconteceu? Uma parte desses agentes foi preso, esses agentes acabaram entregando outros agentes na Noruega e toda a rede de espiões de Israel na Europa Ocidental ficou comprometida por causa de uma besteira. Mataram a pessoa errada e fizeram uma operação completamente atrapalhada aí. Então o que acontece? Uma operação mal feita, mal conduzida, ela pode comprometer a rede de agentes. Então as organizações normalmente evitam essas coisas palhafatosas que as pessoas gostam de ver em filmes, etc. O Mossad, ele usa muita técnica de teatro, gente. Isso é pouco conhecido, mas eles usam técnicas de atores de teatro, porque você vai precisar se passar por alguém que você não é. Uma outra tática que eles usam também é a técnica da bandeira falsa. Como é que funciona a bandeira falsa? Para alguns árabes, na mentalidade de alguns árabes, trair o país para Israel é vergonhoso, mas entregar algumas informações para os Estados Unidos não seria. Então ele se apresenta, às vezes, como um agente americano ou de um país que tenha uma certa simpatia no Oriente Médio. Mas o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, é que as pessoas que conseguem efetivamente as informações estratégicas, elas não são super-homens, gente. São pessoas comuns, tá? Às vezes, eu cito sempre o exemplo aqui. Que a Lima Oriental usava, elas usavam, eles chamavam de Romeus, né? Eram jovens bonitos, bem-falantes, atléticos, que se infiltravam na Alemanha Ocidental, conquistavam a confiança de secretárias aí que tinham acesso a documentos estratégicos e conseguiam todas essas informações. Isso acontecia muito. Então, a conclusão que a gente vai chegando a respeito disso, é que o mundo da espionagem não tem muito desse glamour que as pessoas colocam, dessas cenas violentas. Normalmente, gente, são coisas burocráticas mesmo, análise de documentos. Às vezes, cai uma... Alguém passa um bloco de informações enormes, e as pessoas vão ficar anos avaliando isso, tá? Anos fazendo relatórios, anos dissecando tudo isso, para saber como essas informações vão ser utilizadas, até porque... A coleta de informações é uma coisa. Mas quando você vai disseminar para o público, o cliente, você tem que tomar muito cuidado como você distribui essas informações. Por quê? Elas podem dar uma pista de onde vieram. Então, elas são soltadas, são eliminadas a conta-gotas aí para os eventuais clientes, né? Vou citar um exemplo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que pouca gente sabe. Os ingleses, né? Isso aí já é conhecido de muita gente. Os ingleses conseguiram decifrar o código dos alemães, né? Só que as informações obtidas a partir desse código, as informações ultra, elas não eram passadas para todo mundo. Por quê? Eles tinham medo de que se muita gente tivesse acesso a essas informações, o pessoal começa a se desconfiar da fonte. Então, era selecionado, olha, fulano de tal, general fulano de tal, vai receber essas informações. Ah, tira, não, o almirante fulano não recebe, o brigadeiro recebe, o outro almirante... E assim, para que proteger a fonte, uma das coisas mais importantes na inteligência, é exatamente a proteção da fonte. E usar de violência desmedida, desses atos espalhafatosos, românticos, aventureiros, capa e espada que o pessoal gosta, não é uma coisa inteligente nesse mundo. Bom, e o nosso livro, nossa dica de hoje, complementa o assunto, que é grandes agências secretas, né, que fala das grandes organizações envolvidas aí na coleta de espionagem, informação, etc. Então, tem coisa da KGB, do Mossad, da CIA, vale a pena vocês darem uma olhada aí, que vai esclarecer bastante e complementar nosso vídeo. Mas eu vou dar uma chance para aquele pessoal capa e espada também, tá? E vou indicar aqui esse Mossad, os carrascos do Kidom, eu já indiquei esse livro aqui, que fala aí das operações especiais molhadas, né, quando tem realmente que eliminar alguém, assassinatos, atentados, etc. Para aquele pessoal que gosta desse lado mais hard aí, da espionagem, tá? Das agências de operações aí, fica a dica. Bom, pessoal, o fato é o seguinte, que as grandes operações de inteligência foram tão discretas, né, e secretas, e não teve barulho, nada disso, que às vezes, talvez a gente nunca chegue a ouvir falar efetivamente delas, tá? Até porque muita coisa a pessoa evita divulgar. Bom, vamos falar da dica de hoje, tá? Hoje, dia 30 de maio, às 21 horas, tem uma live com o Coronel Blas do canal Aviação Militar. A live vai ser aqui no Canal Aorte da Guerra, nós vamos falar sobre projetos da Força Aérea. O Coronel Blas tem muita experiência, então vocês aproveitem. Para fazer boas perguntas para ele, ele vai detalhar os projetos, os processos de projetos, aquisições, compras e contratos da Força Aérea Brasileira. Queria colocar outra coisa importante, que é LinkedIn. Muita gente pede, manda convite para mim no LinkedIn. O meu LinkedIn já atingiu o nível máximo lá, tem mais de 30 mil seguidores, mais de 30 mil conexões, então não tem como eu aceitar o convite, mas vocês podem seguir, tá? Me seguir lá, Robinson Farinas, no LinkedIn. E para encerrar, eu quero pedir o seguinte, gente, vamos comentar, dar o like, compartilhar e se inscrever no canal, porque aí vocês ajudam. O YouTube, se você não dá like, não comenta, não compartilha, ele entende que é um canal sem importância, ele esconde a gente lá no meio. Como o Canal Horte da Guerra tem uma preocupação muito grande com conscientização e educação, eu acredito que seria interessante para a sociedade esse canal ganhar um pouco mais de espaço, mas depende de vocês. Nós não temos verba aqui suficiente para pagar uma propaganda no AdWords. no AdWords. Estamos tentando levantar dinheiro, mas é muito difícil. Então, eu peço a colaboração de vocês no sentido de dar o like, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu aguardo vocês na live, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho